Aline Aragão, a informação que não pode parar, minha querida. O Centro Eletrônico da Notícia, a Central Atalaia da Informação com Aline Aragão. Seja bem-vinda, bom dia, querida. Muito bom dia, Sérgio. Bom dia pra você que assiste ao Balanço Geral. Olha, Sérgio, a gente sai aí das informações de polícia e continua falando sobre a violência em nosso estado. De acordo com o Instituto Médico Legal, foram registradas, né, o boletim desta manhã traz aí o registro de 14 mortes. Dessas mortes aí, três foram vítimas de um confronto policial lá no município de Tobias Barreto. A gente ainda vai falar sobre essa operação da polícia que aconteceu ontem. A gente ainda traz informações ainda nesta edição. Mas ainda no balanço do Instituto Médico Legal, foram cinco homicídios, cinco pessoas aí vítimas de homicídios. Três por armas de fogo, duas por armas brancas. Também foram registrados três mortes por acidentes de trânsito, um por afogamento e também uma morte a esclarecer. Essa morte a esclarecer aconteceu lá no presídio de Areia Branca, na cadeia pública de Areia Branca. A vítima, o Josino Pereira Barreto Neto, de apenas 20 anos, foi encontrado morto dentro de uma cela. Foi encontrado pelos agentes prisionais dentro de uma cela lá no presídio de Areia Branca. De acordo com a Sejuque, um procedimento administrativo será aberto para apurar as causas da morte, que está sendo investigada pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil. O Josino, a informação que a gente tem do IML, a morte a esclarecer, de acordo com o Sejuque, ele foi encontrado com sinais de agressão dentro da cela lá no presídio de Areia Branca. E aí eu trago uma outra informação também. Dessas vítimas de arma branca, um foi uma mulher vítima de feminicídio lá no município de Canidé de São Francisco. Essa história é um pouco confusa. Começou na noite do domingo, a ocorrência policial, e foi terminar na madrugada da segunda. O que aconteceu? A vítima, a Maria Vilma Siqueira Santos, de 40 anos, ela e a irmã dela, a Patrícia Siqueira, foram esfaqueadas pelo ex-companheiro da Maria Vilma, o Igor, que está internado no Hospital de Urgências de Sergipe. Por quê? O que aconteceu? De acordo com informações da polícia, eu falei com a polícia ontem sobre esse caso, o Igor invadiu a residência e esfaqueou as duas mulheres, a ex-companheira, a Maria Vilma, que acabou morrendo, e a irmã dela, a Patrícia Siqueira. Os policiais, quando chegaram até a residência que fica na rua Ayrton Senna, lá em Canidé de São Francisco, no centro de Canidé de São Francisco, os policiais encontraram as duas vítimas ensanguentadas e levaram direto para o hospital do município. A Maria Vilma já chegou sem vida, a Patrícia foi encaminhada para o hospital aqui em Aracaju. Os policiais, então, saíram em perseguição na cidade à procura do Igor, e encontraram ele em uma residência, escondido em uma residência. Ao chegar nesse local, pediram para que ele saísse e se entregassem. Fizeram o cerco ali do imóvel e pediram que ele se entregasse. O Igor recusou, se negou a sair do imóvel, apagou as luzes e mandou que os policiais entrassem. Olha só a ousadia desse cidadão. Diz que os policiais, se quisessem pegar, teriam que entrar no imóvel. Os policiais, então, com lanternas, entraram na residência e conseguiram encontrar o Igor com duas facas peixeiras, daquelas grandonas. O Igor, então, partiu para cima dos policiais, que reagiram e acertaram o Igor. E ele permanece. A última informação que eu tive do Hospital de Urgências de Sergipe é que o Igor permanece internado. E a Maria Vilma, infelizmente, entra aí para a estatística... Perdão, para as estatísticas aí de mais uma vítima de feminicídio em nosso estado. Sérgio. Rapesada, hein, Aline Aragão? Obrigado, querida. Tanta coisa boa para se fazer na vida. Deus me livre e guarde.